Aqui a gente vai ocupar, porque aqui é fortaleza Cria do destino, ex-campeões com 12 mutantes recebidos no próprio reino do caos Agora invocados de volta ao mundo mortal para espalhar o terror Amadura da Fortuna, aqueles que vestem a Amadura da Fortuna Parecem estar nas graças de Ranaldi e são capazes de apagar golpes letais com a sorte Amadura mais 5, essência física e global mais 5% Belacor, o primeiro dano O Arauto dos Conquistadores, os perdidos, os indesejados e os condenados Buscam abrigo nas sombras sob a tutela do mestre do escuro Grande experiência mais 30% para senhores heróis indivíduos Custo de melhoria de bando mais menos 75% para unidades demoníacas E liderança mais 8% para o exército Pai nas sombras, os poderes mais malévolos dos quatro destruidores São concedidos aos servos a pedido do mestre do escuro Nível do herói recrutado mais 2 para feiticeiros do caos Reativação mais 30% para feiticeiros das sombras Custo de eventos de magia mais 30% para feiticeiros das sombras E defesa corpo a corpo O Caos, o mestre escuro Lorde das Shadows Custo de 8% para feiticeiros das sombras Tem um willen Eu preciso de 10% para feiticeiros Diuração mais 30% para feiticeiros do mais 102% para transferênciaHis Oh, yes. Done. In. Fury. This was expected. Move it! Let's be about this. Kill the Empire. Absolutely not. By the comet! Harbinger. The first damned. We... The first demon prince. The first demon goes into the pit. The first demon comes into... The first demon comes into the pit. The colonel continues to crash. The first demon goes into the pit. The order was because he was ощущándoos of his head. The man came into the pit. The last demon came to the castle... The purpose was the first demon came into the pit. Amém. 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 O Kuriboh é lendário também, né? Depois que o Kuriboh derrotou o Dragon Supremo de olhos azuis. Que eu falei, ok, não sei jogar Yu-Gi-Oh! Mas também o Yu-Gi-Oh! roga pra caramba, né? Então é difícil. Mate 3 mil inimigos em combate. As guerras contra o caos figuram como os conflitos mais terríveis e devastadores de todos os tempos. Contudo, cada conflito não passou de um teste. Um preparativo para a guerra suprema que ainda virá. Ademais, cada batalha foi um toque das garras afiadas do caos para testar as defesas do mundo mortal. Não tardará de chegar um dia em que o caos avançará com força total. Mas primeiro os acordos do caos tendem a testar perícia militar no meio de mais carnificinas. Entre qual que os deuses enviarão o primeiro campeão esquecido para pavimentar o caminho ao ocaso. Uhum. Dark Master. Eu sou... Shadow. Shadow Coil. Eu poderia acampar, mas vai demorar muito. Aí também eu posso acabar tomando o teleporte, então é bom a gente estar preparado. A gente está passando. Eu vou mover quando eu escolhi. Muito bem. Parece ser uma pancadaria franca aqui, viu? Mas vamos ver. Se dá bom. Puts! Fracasso crítico. Puxa! Fracasso crítico. Puxa! 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 Por favor do amor! Puxa! Você pode pensar isso. Seu mestre tem todas as luzes bonitas e cores brancos, não há substância. Nunca foi. Cara, aloprutezente apenas. É então, aloprute geral, mano. Amém. 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 Se bem que ele está em março, então eles vão morrer de qualquer jeito. Vamos dar um gostinho aí para o papai Lully enfrentar ele com o seu terceiro braço. Ou será uma terceira perna. Vamos ver essa emboscada aí, né? Vamos acertar esses cavalos aqui. Os bichos é chato, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Os caras chegam em marcha para brigar com a gente. Os caras chegam em marcha. Tomou-lhe. Os caras chegam em marcha. Os caras chegam em marcha. Os caras chegam. Os caras chegam em marcha. 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 Sem far as almas dos derrotados é o ato supremo de fé. Se bem que esse aqui não vai ajudar agora que eu tô enfrentando o Norsk. Com esse aqui, campeão infernal. Os guerreiros do caos são as que eu já li na verdade. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Porta dos desesperados. Números de 1 a 3 aí. Da esquerda pra direita. Números da esquerda pra direita. Já deram bem bruística pro Lully. O que mais vocês querem dar pra ele agora? Vamos ver. Um. Ah, mas você já escolheu. Deixa eu escolher. O último você que falou aí, Fred. Não, fala a outra aí, mano. O Alfred já deu o palpite dele. Quero outra pessoa falando. Não, 4 que vai ignorar, pô. Aí não, né. É de 1 a 3. 4 você ignora. É de 1 a 3. 4. Aí é foda, né. Aí é bostil. Eu vou colocar 4, só pelo menos. Recusar o presente dos deuses do escuro não é uma coisa sábia a se fazer. Ainda assim a gente ganhou alguma coisa. Resiliente. Tempo de recuperação de ferimentos menos 3. Resistência física 10%. Aí ó. Ignorou, mas foda-se. Ganhou mesmo assim. Muito bom. Tem que ir educar aqui, hein. Você foda-se. Sim, eu perdoei os poderes. Nunca duvidei, né, Helio? Vou ter que lutar aqui. Vamo lá, né. Vamo lá, né. Vamo lá. Vamo lá, né. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. SACHE IS CHAOS Power, soul. Chaos, marauders! Bring us to carnage! Clowns on the sheep! Clowns on the sheep! No! Yes! Move, my f**kies! Sample, servants, are not slumming! Do the mask! Kratos, marauders! Bring us to carnage! Kratos, lord! Bring us to carnage! Chaos, marauders! Bring us to carnage! This guy here won't let me do much damage, but I'll take advantage of it. Bring us to carnage! Kratos, lord! Kratos, lord! No! 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 Yes! No! 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 A famosa regra, né? Correu apanha mais. Correu apanha mais. Tem que valorizar um franqueamento devastador, né? Pegou ele o cavalinho, boa. Agora vai. Eu quero meio devastador não é brincadeira não, bicho. Ainda mais enquanto ele é fraco. Não! Meu Deus, calma! Bairi para a vida. Sim! 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 Teus, marauders! No will! O que é isso? O Nazu falou que é meio devastador Só castigo Chegou outro cachorro Estão pegando os pontos para incomodar bastante a vida deles aí O que é isso? 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 Sim, meus poderes ruins Quem é que eles dominam? Me chamem Master Me chamem, meu amor Eu te amo Bem-vindo ao Jimifrit, 27 anos e ainda tem essa crise aí O que fazer depois da escola? 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 Fala aí。 Tenta vez mais forte. Token Vamos ver Token 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 Amém. Amém. Até aqui. É, o Wizard está aqui com certeza. Desenvolvendo poder. Você... Rafa... Febre! Sim, é assim. Acredito que os mortais se tornam. Minha missão é essa aqui, né? Minha missão é essa aqui, né? Distração para todos. Minha missão é essa aqui. Minha missão é essa aqui. Minha missão é essa aqui. Minha missão é essa aqui, cara, velho. Lord of Shadows. Crescimento por região mais 75 após vencer uma batalha Isso aqui é uma boa Pra desenvolver logo as regiões É antes a gente tinha a capacidade dele de multiplicar as coisas né Pior que graça isso é uma travessa muito difícil Transmorphos, Cribos Azuis e caem no mesmo exército Pé-seus A gente pode atacar ainda mas não deu emboscada Aproveitar ainda, vai querer tá passando em marcha aí, você sabe Se a gente chegar nos horrores azuis é uma boa batalha Ok Vamos deixar esse canhãozinho aqui Que a gente já pega vários horrores azuis aí E quando eles irem pra cima a gente pega eles Aqui que tem menos Tem dois heróis lendares aqui Tem dois heróis lendares aqui Os carinha deles Se fosse um presente pra fora do gargalo A gente aproveitaria pra planquear eles O que é isso? É só um grande O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode mudar daí agora O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Aqui está lá, meu objetivo era chegar nos projetos deles. Estamos aqui. Agora é só correr para o braço. Eu vou torcer porque um desempenho não mata a gente. Pegou o Kairos, não era a minha sentença, mas os Cribas Azuis não. Esse bicho é um demônio, literalmente. Ainda bem que as demônias são rápidas para ele não conseguir fugir. O que é que? O que é que? Só pra garantir né, porque eu vi que eles começaram cansados, mas sei lá né, pelo menos Os lendários, eles me interromaram aqui e deixaram mortos Caraca, aquele cara fugiu mano Na moral Caraca, aquele cara fugiu Ok Tá lá Pega essa reposição maravilhosa aqui Pô, valeu a pena demais isso aqui velho Tchau 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 esse destino. Capacidade da reserva de poder de ventos de magia é mais 5 e essência feitiço mais 15% para o exército do senhor. Olha que aventura que está sendo ler isso aqui hoje. Pergamento da proteção. No pergamento da proteção é um desenho rude de um escudo de guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Bilioso, trovejante, gigante do caos. Luvens de moscas rodopiam e se banham em um odor fétido, capaz de incapacitar inimigos antes mesmo que sejam tocados pelos braços e pernas e deformados do gigante. Mensageiro do grande indivíduo. Bela Corte tem autoridade para agir em nome dos deuses do caos pela unificação da corrupção. Toda a autoridade mais 2 de presença do senhor e mais 3 de corrupção para todas as corrupções dos deuses do caos. Vamos colocar também aqui a voz do deuses do escuro. Vamos colocar isso aqui, perseguidor. E... Perseguidor por favor. Eu vou no primeiro de novo aqui, confia. Chifres. Chifres crescem dentro da sua testa. Os chifres podem ser suaves, curvados ou notch, não sei o que é. Bando de vestido é mais 25%. Bom, de fato, esse cara tem chifres já, né? E de fato ele tem. Apareceu para liberar a facção do Jnergo. Você apenas desligou sua destruição. E o Harald apareceu também. Mas eu vou passar o Palácio Perdido para eles. Não vou ligar de perder aquele bônus não. Então, cadê a facção do Cairo? Ah, aqui. Sobrou uma cidade lá em cima. Pior que ele só está em guerra comigo. Acho que eu vou ter que ir lá primeiro antes de continuar aqui. E quando você vai lá explorar bem como é que está essa facção aqui, mas essa facção tem o Sr. Lendário, o Dourado. O Caos. Sim, é verdade. O Caos. Sim, é verdade. Acredito, mortais. O Caos. Isso é uma batalha contra um exército usando três personagens. Perco uma batalha, mas sobrevive. Daí é foda. Perder uma batalha, velho. E aí está. Eu morri. Sobrevivi. E aí está. E aí está. Eu vou fazer isso daqui para o meu vassalo lhe dar dinheiro. Emissário de vassalos. Quando o sangue inimigo jorra. Quando o sangue inimigo jorra, saques abundantes emergem. E aqui embaixo dá para a gente colocar. Esse daqui também vai ser bom depois que vai ter três províncias dando dinheiro para a gente. E aí. 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 Falou neri, boa noite. Aí, o Simatas morreu pra um arroto? Só que eu quero atacar o Kairos, aparecem as caravanas no caminho, pra me tentar. E aí, o Simatas morreu. Aquela região ali com certeza eu vou querer. Pois é, eu estava pensando, mas eu vou matar o Teclos primeiro, já estou ali. Esse cara aqui não vai pra lugar nenhum mesmo. Ele não está em guerra com ninguém também, ele consegue esperar um pouquinho. Ele não está em guerra com ninguém, ele não está em guerra com ninguém, ele não está em guerra com ninguém. Ele não está em guerra com ninguém, ele não está em guerra com ninguém, ele não está em guerra com ninguém. Eu sou o Harbinger, o Token Força, o que heralds. 5 mil pela paz. Vou pegar todo esse dinheiro aí quando for passar a cidade pra ele. Não, Rzu. Não, Rzu. Não, Rzu. Não, Rzu. Vamos lá. Se eu lembrar eu faço isso, qualquer coisa resgata o nome de cidade para colocar. Já arrumou o despertador de amanhã antes que eu esqueço, senão eu vou dormir até. Faz tempo que eu não durmo até o meio dia. Tchau, tchau. 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 Se aqui é bom, vai desbloquear outras lojas de idade. Tchau. 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 Estou aqui? Está aparecendo hoje o quadro aqui. Então, a máquina de circo só tá salteador aqui, canhão, e o ouro rosa só tá os gramunhão aqui, sei nem por que tem um signolento aqui, tá bugado pra variar, aqui também só tá parecendo o moedor de jicórnio, enfim, vamos botar a cola das sombras, o arcanista abre um vórtice que leva até o fosso, nada que atravessa esse caminho retorna Você pode pensar isso Uma lâmina que entoma a canção de defesa e pede que seu portador seja ferido Aqui a gente vem pra cá, uma boa Mutantes Mutantes, os mutantes são desprezados pelas chamadas sociedades civilizadas, mas bem vistos pelas tribos do norte e pelos âmbitos onipotentes deles, vem ser uma batalha Adereço menos quatro da região local Elma da discórdia, esse alma da discórdia de surrada é um alma de bronze, cobardes de cindos, ressequidos, que destrai e perturba qualquer agressor Armadura mais dez, habilidade de alma da discórdia Cara, posso ter oferecido essa loja pro Egil, mas eu tenho que ver que ele vai aceitar E eu to atacando o Ulfric, não é o Egil? Eu nem encontrei o exército do Ulfric ainda E eu vou te falar Eu vou te dar uma luta Que? Eu vou te dar uma luta Um desafio? Você será um corpo valido de medo Pelas precisam fazer ação Eu prefiro Beldam Eu prefiro Beldam Senhor das nuvens Comecei a virar um caldeiro do caos pra mim Que eu preciso de dois Os deuses estavam errados para me Vou virar um protocolo de armadura Preciso de mais um só velho Mais um cavaleiro É level 6 só né Quanto que ta pra pegar a marca aqui? 1760 Ah dá pra pegar já Anotar o nome do cara aqui pra não esquecer né Calo Cavaleiro Sanguinário Provavelmente vai sumir o nome Ah se bem que eu vou esperar pegar o negócio vai Ver se mantém Esse bônus ai Eu acho que vai sumir todos Tchau 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 que é caro esses negócios, meu deus Cara, aqui vai e vem a temperatura Outubro praticamente choveu o mês inteiro A temperatura está toda doida Você que vai vir primeiro, a guerra A terceira guerra mundial a temperatura vai matar a gente A terceira guerra mundial O Mayenburg morreu O primeiro Eu refuso O que é isso É uma desculpe A nostalgia para todos Com teclas aqui do lado do dia Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Vá agora! Eu me movimento quando o Fete declara Bom, 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 bom Tinha mais um só, né? Ah, não, apareceu um aqui, ó Tem um já Um Hmm Bastante arqueiro, né? Mas eu prefiro esses arqueiros que não tem dano mágico do que os arqueiros do Tzint Ah sim, a ilha do Zona do Quadro é o Pornaluz Tô ligado aonde que é Eu sou o Zona Dominique como um Tem uma feira que leva pra perto de Katai Interessante hein Depois a gente pode voltar lá e fazer uma visitinha Não faz nem vida Não faz nem problemas C'mon Eu sou o Zona Eu sou o Zona Agora A primeira vez DEMNED! TIAAS MAROLAS! THOU WILL! MY CORNACION! E onde é? DEMNED! coat emaciência de Spiro Rosão, uranne Amor. . je tries apenas alvoी . . burns . O que é isso? 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 Mas eu não posso colocar aqui... Aqui é só pegar a guarda-marinha A galera tá embaçada aqui A galera tá fazendo mostra a guarda-marinha E a guarda-marinha A tai-marinha A guarda-marinha A guarda-marinha Lá, co a girl Primeiro de novo Há um. Não. Importante. Por favor. Por favor. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?